Bom, hoje é uma noite especial, uma solenidade para a entrega de carteiras profissionais. Enfim, o momento esperado por vários profissionais aqui do município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o Carlos Xavier, que é presidente do CREA, que vai falar um pouco mais desse evento aqui no município. Hoje é uma noite especial tanto para o senhor, que é presidente do CREA, quanto para quem vai receber também essas carteirinhas profissionais. Sem dúvida. Hoje é um momento especial para os profissionais, para o CREA, que vai recepcionar esses CREA. Mas eu vou mais além. É um momento especial para a cidade, para a região de Rolim de Moura. Porque essa região vai receber agora, hoje, mais 21 profissionais habilitados, capacitados, com técnicas para poder trabalhar e desenvolver o município. A engenharia é a profissão responsável pelo desenvolvimento regional, desenvolvimento desse estado, desse país. Tudo que a gente observa, que a gente vê, que a gente consegue sentir, tem a engenharia presente. Esse microfone que eu estou falando, essa câmera que está me filmando agora, é um produto desenvolvido pela engenharia. Então, assim, a engenharia está presente na nossa vida. E Rolim de Moura, hoje, recebe mais 21 profissionais para estar desenvolvendo. E são profissionais de várias modalidades. São profissionais da agronomia, da engenharia e da geossciência, que hoje recebe a sua autorização, digamos assim, para poder exercer a sua profissão com maestria, com competência e com muita ética. Quando você fala em engenharia, crescimento, no estado de Rondônia, como é a avaliação que o senhor pode fazer? É o termômetro de desenvolvimento do estado. Faz esse desenvolvimento. Se você ver o agronegócio nosso, é fantástico. Está crescendo mais de 10% ao ano. A engenharia civil é responsável pela geração de emprego. E emprego rapidamente. Começou uma obra, no outro dia você já consegue fazer emprego, porque ela absorve a mão de obra, muita mão de obra. A agronomia é a mesma coisa. Hoje ela consegue movimentar uma cidade. Então, você vai plantar um hectare de soja, um hectare de milho, você tem lá posto de gasolina vendendo, você tem o tratorista, você tem o borracheiro trabalhando. Então, a geração de renda oriundo das profissões da engenharia é muito grande. Então, isso promove desenvolvimento, promove melhoria para a região. E o que é mais importante, o desenvolvimento fica ali, naquele local onde o profissional da engenharia está exercendo a sua atividade. O evento de boas-vindas aconteceu no auditório da Faculdade Farol. A engenheira Ana Paula recebeu seu registro profissional e está apta a atuar no mercado de trabalho rondoniense. Agora eu estou tendo esse prazer de estar recebendo a minha carteirinha aqui, que no ano que eu me formei, em 2021, eu não tive essa oportunidade de estar participando desse evento. Agora eu estou aqui para receber a minha carteira definitiva e estar podendo atuar na minha área, que é a área da engenharia civil. O que te motivou, na verdade, Ana Paula, a se formar, enfim, escolher esse curso? Então, na verdade, eu havia escolhido contábeis, cursei até um ano de contábeis e tranquei o meu curso falando que quando abrisse a engenharia aqui na Faculdade Farol, então que eu me formei, eu ia optar por esse curso. E foi isso que eu fiz. É uma área que eu adoro, né? Adoro matemática, né? Apesar que não tem só isso, né? É uma área muito ampla que eu posso estar atuando em várias áreas. É uma paixão, fácil dizer que é uma paixão. A sociedade e as instituições públicas e privadas de todo o Estado anseiam por profissionais capacitados e comprometidos com o desenvolvimento econômico. Destaca o gerente de fiscalização, SIGMAR. A gente faz esse trabalho de fiscalização no Estado todo, né? É uma forma de coibir o exercício legal da profissão, que é tanto as profissões dos engenheiros, né? Então a função do CREES é coibir, fiscalizar e orientar a população que quando for desempenhar qualquer atividade de engenharia que contrate um profissional habilitado para poder estar acompanhando suas atividades. Hoje você nessa área, há muita gente trabalhando de forma ilegal, enfim? Existe bastante, sim, né? No geral, né? Porque hoje a engenharia não é só engenharia civil, né? Hoje nós temos a florestal, ambiental, nós temos geologia, minas, aeronáutica, elétrica, enfim, tem várias atividades. E ainda as pessoas continuam executando atividade sem acompanhamento profissional e obtendo risco para ela mesma, né? Quando ela não tem um profissional que acompanha a execução das atividades, né? Tanto aqui no Estado como em outros locais, acidentes em trabalho em altura, por exemplo, você não tem um profissional da área de segurança que te dá o curso, porque a NR35 diz que acima de 2 metros, quem for executar qualquer atividade tem que ter um curso para trabalhar nessa altura. É uma forma de o quê? De garantir. Então nós, como do CREA, da fiscalização, a gente quando detecta uma atividade dessa, a gente orienta que a pessoa contrate um profissional para poder estar executando aquela atividade com segurança. Já o inspetor Joaquim Cunha destacou sobre os benefícios ofertados pela Caixa de Assistência aos profissionais. Na verdade, tudo que for obra de engenharia tem que ter um responsável, porque isso gera segurança. Essas obras de engenharia, se elas forem efetuadas de uma maneira errada, ela pode lesionar o contribuinte de alguma forma, desde da forma financeira como a própria vida da pessoa. Então, tudo que é obra de engenharia, ela necessita do responsável técnico. E isso vem garantido através de uma anotação de responsabilidade técnica, que toda obra tem que ter. Essa anotação de responsabilidade técnica, ART, ela tem a função de dizer que essa obra está assegurada por algum engenheiro, por um responsável técnico. Aqui em Rulim de Moura, nós estamos tendo algum problema com as placas solares, porque muitas empresas não estão emitindo a CRT. Ou seja, aparentemente não tem um responsável técnico pela instalação das placas solares. Seja placas solares, seja pequenas usinas geradoras, ou seja usinas grandes, que nós temos aí na área rural também. Agora mesmo nós vamos ter a entrega de carteirinhas aqui no auditório da Farol. Esse é um papel que o CREA tem feito para aproximar a instituição do CREA com os novos profissionais, para eles entenderem como a instituição funciona. Esse é o nosso papel. E logo mais, nós vamos estar reunindo as propostas para o Congresso Estadual de Profissionais de Engenharia, que vai ser lá em Porto Velho.